Olá galera, hoje eu vou fazer um vídeo como apertar um short muito folgado Eu tenho esse short aqui meu que tá muito folgado Nas pernas, aí eu vou apertar hoje Vamos lá Esse short é muito grosso, a máquina fica engasgando Essas máquinas antigas é ótima porque você costura todo tipo de jeans nela e ela não dá problema nenhum Essas de hoje em dia não são boas não, assim você bota os tecidos e elas não puxam Por isso que eu não troco essa minha máquina de jeito nenhum Eu prefiro mil vezes uma máquina dessa Porque ela costura todo tipo de tecido Essa daqui me engasga porque ela tem problema na lançadeira da bobina dela Porque ela quebrou, assim, tá seca né Eu botei óleo, mas só que essa máquina eu uso muito né Aí minha mãe também usa Aí ela fica, elas são as máquinas que demoram assim, não demoram muito o óleo né Aí vamos lá Aqui tem que levantar o pé calcador né Porque o tecido tem muito volume Vou dar mais um aberto Ó, ela tem essa função aqui que você permite você aumentar aqui Pra folgar esse pé calcador pra A roupa ficar mais, mais, passar mais rápido É, puxar mais rápido Esse tecido ninguém merece É um pano, um jeans muito grosso Ó, mas ela vai ó É porque ela Vou dar uma puxadinha aqui atrás, ó Aí ela vai Gente, se você tem uma máquina dessas Eu digo a vocês que vocês não dê fim a ela não Porque é uma máquina maravilhosa Costura todo tipo de De jeans Essa menina tá engasgando porque ela tem um problema na lançadeira dela Da bobina Mas eu vou consertar ela se Deus quiser Ó Ela puxa o tecido pra você não tirar o dedo Ó Qual é a máquina moderna hoje em dia que consegue puxar um tecido grosso desse jeito Pronto, dá um retrocesso E esse, gente, foi o vídeo de hoje Apertando esse short Tava muito folgado Espero que vocês dêem muito like nesse vídeo pra me ajudar Tchau Um beijo pra vocês, seguidor